Me diz qual é a sensação de ser tão maravilhosa Eu me sinto sexy, sou eu doido mais ainda na minha casa Beleza natural é tudo, amor Dois, meu cabelo tem movimentos que me seduzem Olha essa boca, mas eu preciso de muito pó, muito pó Contorno, 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 rímel E eu tô maravilhosa Oi, people O vídeo de hoje é o mais pedido da Timeline Eu não faço esse tipo de vídeo Eu adoro as perguntas que vocês me mandam Lembrando que eu sempre peço Lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram, por favor Vá correndo e me siga lá E eu sempre posto uma fotinha lá E faço perguntas pra vocês me enviarem Hoje eu vou responder alguma dessas perguntas Então sem delongas Já clica aí no gostei, já se inscreva no canal E bora pro vídeo Deixa eu achar as perguntas pra que eu aburra aqui Primeira pergunta Tem alguém na tua vida que se parece Ou tem alguma característica de algum personagem de Ryan Meshomada? Na verdade eu não sei Mas eu creio que eu conheci uma Robin No caso, uma pessoa que parecia muito com a Robin Aquele estilo meio fechado pra relacionamento E essas coisas assim, tá? Eu acho que eu conheci um Robin na vida Eu me considero às vezes muito parecido com um tédio Só que revindo Ryan Meshomada Já vi acho que mais de 5 vezes Todos os episódios Eu percebi que eu sou muito a Lily Mas assim, de outra pessoa eu acho que não Acho que só uma pessoa minha que eu não vou citar também, né? Pra não dar polêmica Eu acho que é muito parecido com a Robin Em alguns aspectos da vida Eu pretendo fazer mais tatuagens quais? Eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas tatuagens maravilhosas, tá? Então se inscreva aí que você vai ver Mas eu pretendo fazer umas 3 tatuagens daqui pra maio Aqui pra maio Depois a gente vai fazer mais 3 Uma na nuca Uma aqui embaixo do peito E uma outra aqui Ideias aleatórias ainda por enquanto Tá em qual período da faculdade? Tô no sexto período Não vejo a hora de me formar Já ficou com alguma mina, mulher? O que vocês acham? Talvez A ideia da tatuagem veio de hoje Volto na tatuagem Esse lance, assim É muito complicado Porque, assim Não sei explicar Qual série você tá assistindo esses dias? É... Tô assistindo... Na verdade eu não sei Eu tô assistindo muito Friends Eu voltei a assistir Friends Porque, como assim? Saiu do catálogo da Netflix Netflix e a Mesh Modes Eu assistia todos os dias O Real Mesh Modes Então eu voltei a assistir Friends De outras séries Não tô vendo nenhuma Assim, ultimamente, não Eu vi lá Casa de Papel Mas também já assisti Meu Deus, eu tô vendo nenhuma série Que horror Ah, eu tô chateada comigo Conseguiu ter vida social? Lógico, essa pergunta Tá se referindo A minha fama maravilhosa Mas como eu já expliquei Aqui é muito complicado, né? Porque os paparazzi Vão me perseguindo Só que não Como é que seria Se os paparazzi Me seguissem? Ia ser muito estranho E as pessoas Elas me reconhecem, não? Eu vou no supermercado Eu saio Eu saio em capa de notícia Eu sempre que tô indo Comprar coisa Sempre tô me filmando Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal O que eu quero falar mais? Mandem perguntas Lá pro meu Instagram Arroba Andressa C. Moraes Desculpem os barulhos aleatórios Não tenho culpa, né? Posso fazer nada E é isso, arroba Big, big beijos E tchau Se inscreva E clique em gostei Tendo um sábado Feriado E a pessoa ficando batendo Essa porra Dessa parede Bem aqui Logo a minha Nã?